Foi aí que pediram unboxing. Gente, respeita que Lailinha tá muito chique. Recebi presentes da gringa, né? JWPay, recebidos gringos. Pode acostumar que o Lailinha subiu de nível. Vocês lembram que eu comprei, gente, a coleção dessa marca? Ok, acho que foi ano passado, no começo do ano, não lembro. Assim que bombou, eu comprei o arco-íris de JWPay e eles me notaram. E desde então eles me mandam presentes e agora eles me mandaram a coleção nova e eu abri junto com vocês. Vou começar com a primeira bolsa, que é a Bacchus Brown. Essa é a bolsinha nova deles, gente. Parece um donut. Ela é muito linda. Olha. Fala se não parece um donut. Olha que coisa mais fofa. Ela tem essa vibe, né, que tá usando muito, essa tendência do acolchoado. Olha isso, quando você olha, ela dá vontade, ó. Parece um travesseiro, parece um donut, parece uma rosquinha. Parece a rosquinha Belma! Em homenagem às nossas rosquinhas Belma. Põe a rosquinha aqui. Olha que fofa. Achei ela tão linda, eu achei tão fofa. Essa combinação de cores do marrom com esse tom caramelo nudezinho. E essas bolsas, gente, ela tem um acabamento, assim, incrível. Eu acho o custo-benefício da JWPay realmente muito bom. E olha só, tem a logozinha aqui embaixo. O acabamento é muito bom, como eu falei pra vocês. Quem é minha seguidora cedo já viu que eu tenho todas as cores daquele modelo que foi, assim, febre. Eu uso muito. E eles me mandaram também um outro modelo baguetezinha que eu amei. Tem até o videozinho que eu vou deixar tudo no box de informações, os vídeos que eu tenho, da JWPay. Onde eu falo também sobre a história dessa marca, que é uma marca gringa, né? Como eu falei. E agora, gente, eles têm venda no Brasil. Vende no que vestir. E também, comprar pelo site chegou tranquilamente. E realmente ela tem um preço muito bom, compra no site internacional. Eu não sei se você vai ter que pagar alguma taxa, se parar na alfândega, né? Que fala. Então, eu não sei dizer se é a melhor opção comprar fora ou não. Agora vamos pra segunda bolsinha. Eles que escolheram, gente, as cores. Eu, inclusive, tô babando. Eu dei no site que babando na preta com cristalzinhos. Inclusive, JWPay me manda, né? Aquela assim. Mas eu vou comprar ela, que eu achei ela muito linda. Olha essa! Essa é para as mais clássicas. Um nudezinho com off-white. Achei ela muito delicadinha. Também tem esse mesmo shape, né? O mesmo modelo, que é o modelo que eles estão apostando muito agora. E quando a gente gosta, a gente compra realmente a coleção de todos os modelos. Porque, como tem um preço bom, e elas são muito lindas. Mas agora eu quero a rosa, que é a verde de pelinho. Gente, tem uma de pelinho linda. E tem esse mesmo modelo, com uma variação de uma alça mais comprida. Que fica mais confortável. Pra você colocar ela, tipo, de ombro, sabe? Porque essa aqui dá só pra fazer uma foto, mas não vai ficar confortável. Ela é realmente pra usar assim, na mão. Fazer essa vibe... Fashionista. Pra vocês verem as duas cores, ó. A marrozinha e essa nudezinha. As cores... Olha, é engraçado que essa cartela de cores, dá pra vocês usarem... Essa bolsa, dá pra usar com a mesma cartela de cores do que essa nude. Mas já que eles me mandaram as duas, né, gente? Já que eu tô sendo muito mimada pela marca. Adorei ter as duas, porque eu vou usar essa aqui, ó. Com look total white. Mas no look todo branco ou off, vai ficar muito chique. Que essa não vai gritar tanto. Com look terracota, essa vai ficar perfeita. Né? Essa aqui também com o look todo nude. Vai ficar muito linda. Você pode, já, brincar com o look colorido. Usar essa. Pra dar uma quebrada, que ela é uma bolsa mais básica. Então, já que temos duas... Já que eles resolveram me mandar as duas... Nessa mesma cartela de cores. Eu amei o presente. Agora vamos para a terceira e última. A mais fashionista delas. Eu, inclusive, vou abrir aqui junto com vocês. Eu só li na caixa. Aqui, ó. Silver. Abaco silver. Já imaginam, né? Uma bolsa metalizada. Tcham, 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 tcham. Leilinha. Ama. Olha que coisa mais linda, gente. Fala. Metalizada é tudo. Eu fiquei apaixonada nessa. Essa realmente é a mais fashionista delas. Das três. O zíper, prateada também. Estou até escondendo aqui, que a etiquetinha está aqui. Mas olha, o tagzinho, todo bonitinho da marca, ó. O zíper, o acabamento impecável. E eu tenho uma rosquinha, eu tenho uma rosquinha prata agora. Me aguentem. E olha que gracinha. Também tem essas mini rosquinhas na alça. Os mini donuts. E aí, qual é a sua vibe? Qual das três é a sua preferida? Eu sei que as mais básicas, as mais clássicas, vão escolher a nude. As meninas que gostam de looks com a vibe mais borro, vão escolher a marronzinha. E as fashionistas de plantão, vão escolher a metalizada. Eu não sei escolher qual preferida. Mas acho que é essa, né, gente? Que é mais diferente. Mas eu vou usar todas muito. Muito obrigada, JWPay. Fica aqui a dica pra vocês que estavam procurando bolsas estilosas com ótimo custo-benefício. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua preferida. Se você já conhecia essa marca. Se você não conhecia, já aproveita pra fazer a maratona aqui no YouTube. Conhecer a marca mais a fundo e ver todos os meus vídeos falando da JWPay, tá? E compartilha esse vídeo com as suas amigas que adoram ver coleções de bolsas. Que amam ver as novidades. Dê um like se você gostou. E se inscreva no canal se não tá escrito ainda, viu? Vamos crescer essa comunidade. E já me acompanha também no Instagram, se você não me acompanha ainda. E lá na rede vizinha agora, né? Que a gente tem que falar assim, no TikTok. Que esse ano, Lailinha, tá muito teen. Eu estou me sentindo uma adolescente. Agora tem o meu cantinho de look do dia. Então vocês me aguentem que eu vou gravar muito por lá também. Que é assim, né? A gente tem que estar em todas as redes. Então vamos nos dedicar. 2023 vai ser o ano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.